Quem está chegando por aqui agora é o Camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio. O nome dele é Jorge Serrão. Saudações, Serrão. Saudações, Alexandre Pitoli. Algoritmo, sensor, para de brincanagem. Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Oliverde Brasil. A imunidade parlamentar só é relativizada em ditaduras, em estados de exceção. É isso. O resto é brincadeira. O editorial da Gazeta do Povo de hoje abre caminho para uma discussão muito correta sobre o que tem que ser a liberdade de expressão. E não há dúvida de que a liberdade de expressão parlamentar no Brasil está assegurada, garantida pela Constituição de 1988. E não há dúvida, não valem novas interpretações do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Não cabe. Não cabe. E o parlamento não pode aceitar que essa relativização se normalize para punir deputado e senador pelo que ele fala. Isso daí não pode. Se o cara cometeu um crime de verdade, aí sim tem que ser processado e, eventualmente, condenado. Agora, pelo que ele falou, só por o que ele declarou na tribuna da Câmara ou fora dela, que essa história dizia que é só lá no parlamento que ele pode falar, também, isso também não é real. O mandato dele o garante de falar em qualquer lugar. Então, vamos lá. Editorial genial da Gazeta do Povo de hoje pega pesado. Abre aspas para a Gazeta do Povo. Ricardo Lewandowski saiu do Supremo, mas o Supremo ainda não saiu de Ricardo Lewandowski, que, assim como seus ex-colegas de corte, continua achando que a Constituição é opcional e para ser aplicada apenas quando convém. De resto, estando subordinada à vontade de ministros e também de ex-ministros. Durante a audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado, na terça-feira, o atual ministro da Justiça de Lula se empenhou em relativizar a imunidade parlamentar. Disse Ricardo Lewandowski. Se os parlamentares começarem a se ofender mutuamente, cometerem crimes contra a honra, ofenderem os seus colegas, então isso não está coberto pela imunidade. Foi o que afirmou Lewandowski. Ao comentar os recentes indiciamentos dos deputados Marcel Van Hatten, do Novo Rio Grande do Sul, e do cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, devido a críticas a um delegado da Polícia Federal, feitas na tribuna da Câmara por ambos. A Gazeta do Povo acrescenta, Não é o que diz a Constituição que no seu artigo 53 afirma que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Como significado das palavras independente do que pensam ministros de Estado ou membros do STF, a conclusão óbvia que tem, e que nem exige muito esforço interpretativo, é que todas as manifestações dos parlamentares estão protegidas pela Constituição. Independentemente de serem sensatas ou insensatas, serenas ou ríspidas, verdadeiras ou falsas. Independentemente até mesmo de serem afirmações que vindas de qualquer pessoa sem mandato parlamentar ensejariam um processo por crime contra a honra. Nessas circunstâncias, lembra o editorial da Gazeta do Povo, apenas os pares podem punir um deputado ou um senador. Isso também foi decidido pelo Constituinte de 1988. O artigo 55 prevê as situações em que um parlamentar pode perder o mandato e o abuso da prerrogativa de usar livremente a palavra pode levar a um processo por quebra de decoro, no qual serão os deputados ou senadores que vão decidir o destino do seu colega. Todas as democracias dignas do nome ao longo dos últimos séculos souberam da necessidade de preservar uma das liberdades mais essenciais de um parlamentar, a participação livre e desimpedida do debate público sem medo de coação externa. O Constituinte brasileiro não estava inventando a roda, estava simplesmente replicando um princípio democrático exatamente óbvio. É isso. Então, não cabe relativizar a liberdade de expressão parlamentar. Como também não cabe relativizar nenhuma liberdade de expressão, porque até o Supremo Tribunal Federal, na DPF 130, já deixou claro, cristalino, não tem censura no Brasil. Não pode haver censura prévia, nem antecipada, nem pós-antecipada. É isso. É simples. Precisamos voltar à normalidade. O Supremo, os ministros não podem tomar decisões políticas. Isso está acabando com a nossa democracia, atingindo ferozmente a imagem do Supremo Tribunal Federal. Não pode acontecer isso. A gente precisa que o debate parlamentar peça ao Supremo, coloque o Supremo para cumprir o seu papel de verdade e não ficar acoado, com medinho. Então, é hora de uma ação concreta ou a nossa democracia vai completamente para o saco. Por isso que foi muito boa, excelente, o lançamento da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão, que foi lançada ontem no Parlamento Brasileiro. Teve o apoio de 191 parlamentares que assinaram para que ela acontecesse, mas essa aí tinha que ter a assinatura de todos os 513 parlamentares. Porque ela é uma necessidade. Não tem parlamento sem liberdade de expressão. A não ser que queiram decretar aqui uma ditadura ou que queiram formalizar a tirania que já está operacionalizada por aqui e que não está fazendo bem ao Brasil. Então, é hora da gente retomar o nosso sentido democrático verdadeiro. Segurança do direito através do exercício da razão pública. Isso é fundamental. O Brasil não pode ter nada diferente. Golpe de nenhum tipo pode ser dado por aqui. de nenhum tipo. Nenhum abuso de autoridade pode ser cometido por ninguém. Nem do mais poderoso lá de cima até o guardinha mais simples aqui de baixo. Então, é hora da gente retomar o sentido democrático do Brasil. E quem tem que cobrar isso? O povo. Se o povo não cobrar, seus representantes eleitos não vão fazer, não vão executar. E aí, fica ruim para todo mundo. Então, vamos melhorar o Brasil. Vamos tomar vergonha na cara. Lourão está chegando aí. A América vai dar uma sacudida e a gente vai levar uma trumpicada porque a gente está fazendo tudo errado aqui embaixo. Para Oliveira de Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão.